Olha gente, eu não sei como é que tá o clima aí na cidade de vocês, mas aqui em Vitória tá um frio da porra E eu sou amante do inverno, eu amo o inverno mais que tudo nesse mundo, simplesmente porque é uma coisa rara Pra ser muito sincera assim com vocês, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida como eu tô passando nesses últimos meses aqui em Vitória E eu tô tipo assim, in love, por quê? Porque no inverno a gente fica trabalhando de dia, tranquilo, não fica com aquele fogo na bunda querendo ir pra praia Você não fica querendo sair, então você não gasta dinheiro com balada E o programa mais legal do inverno é o quê? Ver filmes, né gente? Filme é a coisa mais maravilhosa do mundo, por quê? Porque é uma composição, é você, sua cama, seu cobertor, aquela pipoca com muita manteiga, aquela Coca-Cola Nossa, bicho, falando nisso eu vou ver um filme hoje mesmo E aí como eu estou vendo vários filmes nesses últimos tempos, eu resolvi trazer alguns filmes Ai, minha cabeça Resolvi trazer pra vocês alguns filmes que eu assisti nesses últimos tempos E gostei pra vocês assistirem aí também, tá? Acho que o mais legal desse tipo de vídeo, que por sinal eu nunca fiz a primeira vez, é a troca, né? Então eu falo os filmes que eu gostei Se vocês já tiverem assistido e gostaram também, vocês falam que gostaram também Se vocês não gostaram, vocês me escolacham Mas o mais legal é o quê? É vocês comentarem qual é o filme favorito de vocês da vida, assim, aqui embaixo Pra eu poder assistir, né? E quem sabe numa próxima oportunidade Vim indicar mais filmes e por indicação de seguidores Olha que legal, olha que legal, olha que maneiro Primeiro filme que eu vou indicar é o filme chamado Até o Último Homem Cara, esse filme é muito irado, conta a história de um médico que foi... Que se alistou no exército na Segunda Guerra Mundial E ele se nega a pegar, a tocar em arma Ou seja, ele não usa arma Ele tá ali só pra salvar mesmo os outros soldados que estão guerreando E aí, é... o filme mostra muita fé e superação Eu achei muito top É um filme que tem... É tipo assim, ele é bem... bem violento Não sei se eu posso usar essa palavra Porque talvez eu não seja tão boa pra descrever filmes Mas você fica presa O filme inteiro, assim, é bem sinistro Você fica aflito ali E o mais legal é que é movido em fatos reais, né? Conta a história desse cara aí que é de verdade Que pra variar, eu não sei o nome Não sei o ator principal, muito menos quem escreveu É... lembrando que eu faço teatro, hein? Tô aprovada Mas enfim, ele salva cerca de 75 homens em um dia Tudo por um milagre, tudo por fé Enfim, esse filme é muito top Assista esse filme Outro filme muito top que eu assisti foi Lion Acho que a maioria já deve ter visto aí, né? É a história do Saru, um indiano que ele se perde Do irmãozinho numa estação de trem Ele tinha só 5 aninhos de idade E aí ele anda mais de não sei quantos quilômetros aí dentro do trem, óbvio Se perde da família E aí ele precisa passar por vários desafios pra sobreviver É muito emocionante Gente, olha que eu não sou de chorar em filme, é muito raro Assim, eu quase chorei Se eu quase chorei é porque o filme é de chorar Então se você é chorão ou chorona, você vai morrer No final das contas, enfim Ele vai dando um jeito na vida dele Eu não vou dar spoiler, mas o filme também é baseado em fatos reais Isso pra mim é um fato importantíssimo no mundo Você ter um filme baseado em fatos reais Porque eu tenho um problema seríssimo quando eu tô vendo o filme Eu fico olhando erros Se o batom tava igual na mesma cena Se tem erro de cena Porque eu sou muito crítica Então quando o filme é fatos reais Eu esqueço toda a parte técnica E eu fico pensando como um ser humano Conseguiu viver assim Então assistam Lion Se você já assistiu e já chorou nesse filme Me fala aqui nos comentários Velho, eu tô com tanto frio Mas quanto frio que minha cabeça tá tipo doendo Tipo congelada aqui, ó Que merda Ocarra é a próxima indicação Acreditem se quiserem Eu tô vendo que muita gente odeia esse filme Muita gente ama Eu amei, por quê? Porque eu estou muito numa vibe De achar que a gente é muito pau no cu De comer carne Isso não significa que eu virei vegetariana Vegana ou nada do tipo Eu só tô me sentindo mal real E esse filme Não fica criticando frigoríficos De carnes Mas acho que por trás da ideia é isso Mas nada mais é do que Uma empresa muito milionária lá Que apresenta ao mundo Uma nova versão de porco Que eles chamam de super porco É um porco geneticamente alterado Sei lá como é que fala essas coisas Mas enfim É um porco muito grande E esse porco cresce com uma menininha Porque eles deixam o porco Com vários fazendeiros E depois de 10 anos Eles pegam esse porco Pra poder sacrificar Esse porco Ele tem sentimentos Ele fica com a menininha Dona dele Eu sei que tá parecendo Muita viagem, velho E o filme é realmente Muito viajante Mas eu achei Muito foda Reflexivo Eu acho que A gente tem que pensar assim Nas coisas que vem acontecendo Então eu gostei muito Dessa pegada de filme Um outro filme Que com certeza Eu fui influenciada Pelo personagem Foi Beleza Oculta Que é feito pelo Will Smith Que eu amo esse cara Se ele me pedisse casamento Aqui agora Eu casaria com ele Então eu amei esse filme Ele representa o personagem Que passou por um problema pessoal E tá em depressão E aí a depressão dele Fazer ele mandar a carta Pra três elementos O tempo O amor E a morte Como ele cuida de uma empresa Ele tem muito dinheiro Paga o salário De várias pessoas Os amigos de trabalho dele Ficam muito preocupados Com ele Porque ele não aceita Nenhum conselho E não faz mais nada Dentro da empresa Daí os amigos Contratam atores Pra representar E responder Os questionamentos dele Que ele fica mandando cartas Pra esses três elementos E aí eles contratam Três atores Pra representar Esses três elementos Pro Will Smith Que tem o nome no filme Aqui pra variar Eu não sei Eu não lembro Ou eu não prestei atenção No final das contas É melhor você assistir O desfecho dessa história Mas eu achei muito lindo Quase chorei também E eu achei a super produção Desse filme velho Muito boa Cara, o cara ficou com o olho Com muita lágrima Não, fiquei muito chocada Sério Assistam Beleza Oculta E por último E não menos importante O filme mais aleatório Que eu poderia indicar Na minha vida Eu acho que vocês vão ficar tipo Hã? Que é Geração Fast Food Que também é um filme Com essa pegada aí De De mostrar o que a gente Tá comendo Né galera Isso que é muita merda Literalmente Eles mostram que No meio dessa produção Da carne do Fast Food Tem muita merda envolvida Inclusive merda de verdade Sabe? Fezes de animal E eu sou uma pessoa Que fui criada na roça No interior Desculpem a cruzense Mas aí a roça sim Aceitem que doa menos Assim como Vitória Que é muito pequena Vamos ser realistas E lá É tão roça Mas tão roça Que quando eu era criança Não tinha nenhum Fast Food McDonald's Bob Seja lá Que porra que seja É Não tinha Fast Food Então eu não fui criada Com Fast Com Mosquito Com mosquito eu fui criada Eu não fui criada Com Fast Food Sacou? Então eu não cresci Com esse hábito De ser apaixonada Por McDonald's Pelo contrário Velho Eu fui experimentar Quando eu era grande Há uns 15 anos Que eu vim pra Vitória No dentista Então é uma boa ideia O que tem a ver com o filme Enfim Eu experimentei Não gostei Eu odeio Fast Food Tem anos que eu não como Fast Food Eu acho nojento pra caralho Caro Não tem gosto de porra nenhuma Enfim Não gosto E aí esse filme critica Exclusivamente as carnes de Fast Food E eu amei Porque eu já não comi essa merda Agora que eu não como mesmo Sacou? Enfim Assistam esse filme Que é muito massa Eu nem sei o que dizer desse filme Mas é uma crítica ao McDonald's Sacou? Eles mostram como que é a produção Na vida real Por trás Desse hambúrguer Incrível pra você E lixo pra mim Que não tem gosto de porra nenhuma Enfim Essas foram as minhas 5 indicações De filmes pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Comentar o seu filme favorito E dar like nesse vídeo E Nos vemos amanhã Vê da 3 amanhã Meu Beijo Valeu Valeu